Qual a forma correta de falar ou escrever? É vendem-se imóveis ou vendem-se imóveis? Precisa-se de professores ou precisam-se de professores? Bem, anote essa dica que ela é valiosa. O primeiro passo é que você deve olhar para o verbo. Por exemplo, nesse primeiro caso, é vendem-se imóveis ou vendem-se imóveis? O verbo em questão é o verbo vender, que é um verbo transitivo direto. Por que eu sei que é um verbo transitivo direto? Toda vez que você fizer a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, eu vendi, alguém vai perguntar o que. Então, toda vez que você fizer essa pergunta o que, você sabe que o verbo é transitivo direto. E esse se, que está acompanhado do verbo transitivo direto que, no caso, eu vender, ele é a partícula apassivadora. Na partícula apassivadora, o sujeito, que é imóveis, deve concordar com o verbo. Se o sujeito estiver no plural, o verbo precisa estar no plural. Por exemplo, é vendem-se imóveis. Seria a forma correta. Ou vende-se imóvel. Interessante, né? Portanto, neste caso, o se ele funciona como partícula apassivadora. O sujeito deve concordar com o verbo. Neste segundo caso, nós temos Precisa-se de professores ou precisam-se de professores. Neste caso, o verbo precisar já é um verbo transitivo indireto. Como eu sei que um verbo é transitivo indireto? Quando você fizer a pergunta de que para o verbo. Por exemplo, eu preciso. A pessoa vai perguntar de que. Aí, neste caso, é um verbo transitivo indireto. E toda vez que o verbo for transitivo indireto, o se ele não funciona como partícula apassivadora. Ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, serve para dizer que o sujeito é indeterminado. E toda vez que o sujeito é indeterminado, o verbo, ele precisa estar na terceira pessoa do singular. Portanto, é Precisa-se de professores. Ou Precisa-se de professor. As duas formas, nunca você vai utilizar Precisa-se no plural. Porque neste caso, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Portanto, a forma correta seria a forma 1. No primeiro caso, a forma correta é a forma 2. É Vendem-se imóveis ou Vende-se imóvel. Já no segundo caso, como o se funciona como índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve estar sempre na terceira pessoa do singular. Portanto, Precisa-se de professores. Precisa-se de professor. Interessante, né? Salve essa dica. Compartilha com os amigos. E não é mais.